A primeira capacitação dos servidores da saúde numa parceria com o IFMT foi sobre animais peçonhentos. Agora, nesta etapa, o Instituto promoveu o curso Morcegos Urbanos, capacitação técnica para profissionais da saúde e meio ambiente em Pontes Lacerda. O professor Sérgio Gomes, que é o biólogo do Instituto Federal, destacou o objetivo deste tipo de orientação aos servidores do município. Então, o nosso objetivo é literalmente capacitar os agentes de saúde para que no dia a dia, nas visitações que eles fazem, eles poderem orientar as pessoas sobre quem são os morcegos, o seu papel ecológico benéfico, os riscos associados à presença de morcegos eventualmente e o que fazer com esses morcegos que podem estar dentro das casas dessas pessoas. A principal preocupação quando se fala de morcego é a questão da raiva. De fato, há essa preocupação? Há um risco, não que todos os morcegos possam estar com o vírus da raiva. Lembrando que o morcego, assim como qualquer outro mamífero, quando ele pega o vírus da raiva, ele também vai morrer pelo vírus da raiva. Nesse período que o vírus está incubado nele, ele pode transmitir eventualmente, caso alguém tente manipular sem conhecimento, e seja mordido, não necessariamente por ele estar com o vírus da raiva, mas porque o morcego, como instrumento de defesa, vai morder a pessoa. Todo morcego é hematófago? Então, essa questão dos morcegos hematófagos, que são os morcegos que se alimentam de sangue, é bem restrita para a América do Sul, a América Central e um pedaço da América do Norte. Não há morcegos hematófagos em outras partes do mundo. No Brasil, para você ter uma ideia, nós temos três espécies de morcegos hematófagos. A que mais chama a atenção é os modos rotundos, que é mais associado a se alimentar de sangue de mamíferos, que geralmente acomete os bovinos e suínos dentro das propriedades rurais. Nesse caso, quando nós olhamos para essas três espécies, a gente tem que lembrar que nós temos 184 espécies de morcegos no Brasil hoje, e somente três delas são hematófagos, possuem esse hábito de se alimentar de sangue. As outras se alimentam de uma infinidade de coisas, são frugívoros, se alimentam de néctar, se alimentam de outros vertebrados, dispersam sementes comendo frutos, consequentemente tem um papel ecológico muito positivo. Durante o curso de capacitação, os alunos tiveram teoria e prática, atividades que possibilitaram aos participantes conhecimento técnico para lidar e informar sobre esse tipo de situação relativo aos morcegos urbanos. Segundo o supervisor de campo da Secretaria de Saúde, o curso veio em um momento oportuno.